O Amor Por amor eu veço grandes temporais, nem as ondas vão me impedir O amor é mais que um brilho no olhar, ele acende e une os corações Não há outro amor maior e mais puro do que o demonstrado na cruz Cravado de espinhos, morreu sofrendo por mim e por você Só o amor é a salida, limpia, construye, concibe e propria Só o amor sanará a herida e alguma vez nos causará o dolor Só o mesmo amor, se tudo falha, me levará a um lugar de esperança Curando as feridas, pra me libertar por nada mais Quero viver só por amor Por amor murió crucificada, a esperança de la humanidade O amor é a fruta sagrada, a promessa da liberdade Por amor, Jesus obedeceu ao Pai Levando a culpa em seus ombros Derramou o seu sangue pra me perdoar Quem mais amaria alguém assim? Não há outro amor maior e mais puro do que o demonstrado na cruz Cravado de espinhos, morreu sofrendo por mim e por você Só o amor é a salida, limpia, construye, concibe e propria Então só o amor sanará a herida, que alguma vez nos causará o dolor Só o mesmo amor, se tudo falha, me levará a um lugar de esperança Curando as feridas, curando as feridas, curando as feridas Curando as feridas, pra me libertar por nada Por nada mais quero viver Por nada mais quero viver Só o amor é a salida, limpia, construye, concibe e propria Então só o amor sanará a herida, que alguma vez nos causará o dolor Só o amor, só o amor O amor me faz ter a coragem De cruzar um oceano inteiro O amor me faz voar sem asas, nem que for por um instante Por amor eu venço grandes temporais, nem as ondas vão me impedir O amor é mais que um brilho